Olá pessoal, meu nome é Laura Brito, eu sou influenciadora de moda e beleza e hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas, algumas dicas assim preciosas de engajamento que esses meus anos todos na internet que eu tenho pra dizer pra vocês. Ó, se você quer começar na internet, é muito importante que você preste atenção em quem tá lhe assistindo. Então assim, valorize os seus seguidores. É um seguidor, é dois seguidores, três, quatro, cem, valorize eles. E no início é muito mais fácil de você dar atenção pra 100% dos seus seguidores. Então aproveite enquanto você pode dar atenção a eles, porque são eles que vão fazer o seu engajamento crescer. E aí uma dica prática, vamos numa prática. Call action, vocês conhecem, sabe o que é isso? Toda vez que vocês fizerem uma publicação nos seus stories, feed, faz uma pergunta pros seus seguidores. Isso vai gerar muito engajamento, porque não adianta só ter a foto pra eles verem ou o vídeo. Se não tiver uma pergunta, o que é que eles vão responder? Sempre pergunta o que é que o meu seguidor vai responder com essa publicação. E aí você faz uma pergunta certeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um super beijo e até a próxima. Tchau!